Uau, 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 bom dia grupo, tô aqui de novo nesse joguinho muito fofo, muito fofo mesmo Olha aqui, já começou de novo, mais texto de novo, pelo amor de Deus Imagina esse é o lugar que eu posso dormir essa noite Que tal no chão, olha o chapéu arrombado Meu Deus, calma a boca, nossa que fofa Ah, eu queria fazer uma série desse jogo, jogar muito mesmo, mas meu Deus do céu é muito texto Acho que esse vai ser o último vídeo desse joguinho mesmo Essa animação ainda é muito estranha, sei lá, parece meio travada pra mim, o que tem que eu fazer agora? Volte o seu caminho, beleza Nó gatinho! Ellen, vamos voltar para o trem Olha, Virgin, é um gatinho branco brilhante, que fofo Nós temos que... o gatinho foi embora Vamos atrás dele Ah, nisso eu concordo com ela, pelo amor de Deus, é um gatinho, né? O que é meu? O que que... Ah, ah! E aí? Ah, 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 ah! Que arrombadinho! É muito escuro para ver alguma coisa Tá, o que que é pra eu fazer agora? Fiz uma chavinha Bora achar o gatinho! Ah! Onde o gato foi? Olha, Virgin, uma casa Uma casa de bruxa, não é? É, tá até uma abóborazinha lá Bora entrar na casa, man Ah, tem que bater, que bosta Tem alguém aí? Meu Deus, isso é muito complicado de gravar esse jogo É muito texto Tipo, nossa, eu tenho quase nenhuma gameplay Por isso que isso vai ser o último vídeo desse jogo Não dá pra gravar isso, não dá Nossa, ela vai perder o trem Ela vai muito perder o trem Ah, gatinho, que fofo Dá pra controlar? Não, não dá Ahn... Sabia que essa... Perdeu o trem Corre, mina, corre! O que que aconteceu? Ah, pra esses ali Eu não sei o que que significa É realmente o som do trem Sim, louca, corre! Corre, mina, corre! Ah, que fofo! Ah, mas não vou perder tempo, não Não vou perder tempo, não Bora Outro gatinho Que fofo Ah, não, não vou perder tempo Não vou perder tempo Não vou perder tempo Cadê o lugar certo? Ficar mais ou menos pra cá, né? Corre, mina, corre! Ih, a música parou Acho que ela perdeu o trem mesmo Ah, sabia! Onde está o trem? Parece que aquele... Parece aquele pássaro Estava imitando o som do trem Nossa, que pássaro incrível, hein? Mas onde está o trem? Provavelmente já foi pra Hylion Então, o que nós fazemos agora? Por que você está tão calmo? Ha! Já passei por muita coisa pior Com sua mãe Nossa! Tem um livrinho lá Ah, ok Então, o que que estava escrito lá? Estava escrito que o trem Foi sem a gente Mas que ele vai voltar E que tem uma vila aqui perto Que a gente tem que encontrar ela Top Primeiro a gente tem que limpar Aquela casinha Que estava suja Então, bora Sobe! Ah, sinceramente Acho que eu vou só chegar na casa E já terminar o vídeo Nossa, é muito texto Pouca gameplay É complicado É que mesmo Onde é que pra ir agora? Cadê a casinha, man? Pegar uma frutinha Legal Tem alguma coisa De mexer aqui O que que é isso? Porra, é essa? Não dá pra fazer nada com isso? Que bicho inútil do car... Cadê os coelhinhos? Tem que escrever eles Oi, coelho Cadê? Como é que coloca na coisa? Aqui Achei que escreve bichinho, né? Olha pra esse bicho Não, que fofinho Squishy chubby Squishy é algo que você pode apertar e tal Cadê o bichinho? Nossa, cliquei um botão E o bicho sumiu Cadê? Ah, tá aqui em cima Squishy é algo que você pode apertar e tal Tipo um bonequinho mesmo Muito fofo, muito fofo Cadê? Tem mais coisas que eu posso escrever? Nossa, que incrível, né? Escrever Que incrível Pelo amor de... Olha direito! Mas que? Olha! Flor de bruxa Foda-se A única planta que eu me importo É as do plantas versus zumbis Buschbug Inseto de arbusto Porra essa Mas tem que voltar pra casinha, né? Oi, coelho Ele vai recorrendo? Dá pra brincar com ele? Dá pra fazer alguma coisa? Ah! Ele só vai embora? Não! Não vai embora não! 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 Não, não, não Fica comigo, fica comigo, fica comigo Me abandonaram Igual todo mundo Tem mais coisa que dá pra mexer? Quero ver Quem tem mais coelhinho Tem mais coelhinho? Ah, não Não, calma, calma Vamos pra casa logo Pra já terminar esse vídeo Graças a Deus Barulho foi esse Ah! Deve ter outro bichinho aqui Ah, vai te fuder Isso é chato pra... Dá pra pegar esse bicho? Não Porque aqui é a casinha, né? Vamos tirar todas essas plantas primeiro Tem muito Devaria uma eternidade remover usando as mãos Falaram pra olhar uma poção em algum lugar Será que é aqui? Não tem nada aqui Então use alguma outra coisa Então o que é que é pra limpar? Isso aqui é pra limpar? Não Essas plantinhas Sim Pelo menos nação direito, né? Pelo amor de Deus Fica de frente pra mim Nossa, mas pelo amor de Deus Será que a coisa gasta muita estamina? Tira Nossa Que... Que porra de controle é esse? Isso aqui O que é que tem aqui? Nada O que é que foi isso? O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Mais coisa pra arrancar Incrível Que gameplay Ótima Nossa, sou muito chato, né? Pelo amor de Deus Só não ia ser gente novo Nossa Tem alguma coisa aqui? Não Uh! Pelo amor de Deus Só arranca essa coisa logo É isso? Acabou? Acabou? Tem mais nada pra fazer? Tem alguma coisa aqui pra cima? Não, não tem Ah, não tem esses aqui Cego eu, hein? Nossa, já tá morrendo aí Acabou? Pronto Eu acho que nós nos livramos de tudo, certo? Bom ver que está limpo Agora é hora de limpar a casa É, tá bom Ah, não chega ninguém mais É só acabar o vídeo aqui mesmo Como eu já disse Eu queria fazer uma série desse jogo Mas Nossa, é muito lento Não dá pra gravar isso Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau